Boa tarde, eu sou Cláudia Couto, que está aqui o Cláudia Couto, trabalho com entomologia e eu ouvi bastante aqui as pessoas colocarem uma responsabilidade muito grande na entomologia e realmente nós temos um trabalho grande para tentar fazer o controle desse músculo vetor que é o exegente. E por que a gente tem esse desafio? Deixa eu ver se eu consigo aqui primeiramente, ok. Porque o exegente é um vetor biológico extremamente competente. Ele consegue catar da pessoa infectada o patógeno, fazer com que esse patógeno cresça dentro dele, no caso o vírus se replique, e tem a capacidade também de levar esse patógeno com condições de infectar outra pessoa. Então, o exegente é um vetor extremamente competente para o arbovírus. E alguns arbovírus estão circulando aqui no Brasil. Bom, o Culex... Desculpa, eu trabalho com o Culex bem que é baseado, então já sai o nome dele na minha boca. O Culex, ele é um policídio que, dentre os outros mosquitos, ele tem a capacidade vetorial, mas a capacidade vetorial é extremamente exacerbada para os arbovírus. Diferente de outros policídios que fazem a transferência de um hospedeiro para outro hospedeiro sagrado, de parasitas, mas o OASGT tem uma capacidade muito forte para transmitir vírus. E ainda existem fatores que propiciam a alta densidade populacional desse mosquito no ambiente. Por quê? Nós temos uma condição ambiental extremamente favorável. Estamos numa condição em que a intermitência do abastecimento de água é muito grande. Nós somos obrigados, em alguns momentos, a colocar a água dentro de alguns reservatórios, dentro das nossas casas. Então, está aí, o aumento da densidade é quase que incontrolado. O mosquito tem condições extremamente favoráveis no clima daqui do nosso país, principalmente na área de norte e nordeste. Além disso, as alterações ambientais em que nós estamos enfrentando diariamente, ela é muito rápida. A gente passa em determinado local, não tem ninguém morando. De repente, constrói-se algumas casas de condições ambientais extremamente precárias. E aí, vai se colocar água em balde e tudo isso vai favorecer o aumento da densidade populacional do Aedes. Bom, esse mosquito já está sobre os holofotes da saúde pública há algum tempo. Ele é um mosquito que, apesar das estratégias levantadas e colocadas em uma prática para colocar ele numa necessidade considerada aquela que nós podemos dizer que não vai ter a sua capacidade de transmitir, é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque o mosquito, ele tem a capacidade de se adaptar a condições adversas. Então, em 1996, criou-se o Pé, um programa onde muitas estratégias foram estabelecidas. Após avaliações, depois de algum tempo, esse programa precisou ser modificado. Passou a se chamar Programa Nacional de Controle da Dengue, não mais a erradicação do mosquito, porque se perdeu a esperança de erradicar um mosquito extremamente estratégico para sobreviver. Então, quais são... Desculpa, eu não estou muito acostumada com esse microfone tão alto, né? Eu vou tentar não dar aqueles gritinhos que eu acabei de dar. Então, quais são as ações colocadas no PNCD? Eliminação dos criadores de forma mecânica, que isso é uma responsabilidade do cidadão. Não é uma responsabilidade do setor público de saúde. Não pode ficar só para os agentes de saúde. Porque se assim for, não haverá condições de dar conta. A população tem que absorver essa responsabilidade e se manter responsável por todo o tempo. Não pelo tempo em que está na mídia, que está sendo vinculado o vírus Dengue, o vírus Zika, o chikungunya. Porque o mosquito, ele está no ambiente e ele vai aproveitar qualquer descuido nosso para aumentar a sua densidade populacional. Tem as recomendações do PNCD de como fazer as modificações no seu ambiente doméstico para não propiciar criadores para esse mosquito. Também é preconizado no PNCD o uso de inseticidas, tanto o uso de inseticidas no foco, nas áreas de criação, que nós chamamos de criador, quanto espacial para tentar diminuir a densidade do mosquito adulto, porque o adulto é bem mais difícil de a gente encontrar. Por que esse tipo de ação é urbanização no ambiente externo? Nem sempre as casas estão de portas abertas. Nem sempre as pessoas estão dispostas a sentir aquele cheiro e inalar um produto químico. Então, realmente é algo que dificulta ser utilizado e que não é exatamente o que vai resolver o problema. O mosquito vai trazer problemas também na saúde da população. Além disso, nós temos pontos, além dos pontos de reprodução do mosquito no interior das nossas casas, no pé e domicílio, ainda existem pontos estratégicos que são extremamente produtores desse mosquito. como cemitérios, borracharias, ferro velho, recicladoras, esses locais, eles são difíceis de ter um controle efetivo. Porque imagine um agente de endemias que em cada pneu colocar um pouquinho de produto larvicida que vai matar essas lágrimas. É praticamente impossível. Bom, então, diante de tanta dificuldade, o que a gente precisa saber para montar um programa de controle que possa ter uma efetividade? É claro que nós todos, na saúde, na parte epidemiológica, estamos procurando isso. O primeiro passo é conhecer a realidade da área. A área que eu quero fazer o controle, hoje, o Brasil todo. Não é verdade? Mas o Brasil todo, ele não é igual em todos os recantos. Ele tem as suas particularidades. Então, conhecer a área, fazer o reconhecimento de como está epidemiologicamente a circulação daquele patógeno. Saber quais são as condições ambientais encontradas naquela área. Fazer um reconhecimento com o IPL de qual é a capacidade da população reconhecer o vetor como algo que vem causar risco para a sua vida. Porque, muitas vezes, a pessoa chega e diz, não, o que tem aqui é um martelinho. Não tem mosquito nenhum. E ainda existe, se vocês não acreditam, acreditem, ainda existem pessoas que não fazem associação da fase aquática para a fase aérea do mosquito. E os costumes daquela população. O que ela faz? Em que horário ela está exposta? Se ela se expõe sempre? Se ela não está atenta para os períodos de ataque do mosquito, porque tem um horário de fazer a sua alimentação sanguínea. Conhecer o agendio ideológico, que isso é muito uma integração entre a agendomologia e a epidemiologia. E conhecer profundamente o vetor. O vetor, ele tem um ciclo de vida que pode ser muito rápido, dependendo de onde ele está e em qual região ele esteja. As características bioecológicas desse inscrito, naquela área. Porque, não é que eu conheça ele na região nordeste, que ele vai ter a mesma característica idêntica lá no sul e no sudeste. Não é bem assim. E, saber quais os indicadores entomológicos, eu vou avaliar para saber se as ações que eu estou colocando como ações de controle, estão funcionando. Porque, se eu não me toque as minhas ações, eu estou jogando o dinheiro que tem por fora. Uau! Cinco minutos. Bom, contra o ciclo biológico do mosquito, eu acredito que muitas pessoas conhecem. É um ciclo muito rápido, principalmente em condições tropicais, como são as nossas. E, além de tudo, esse mosquito tem duas estratégias extremamente favoráveis a ele e desfavoráveis para quem quer controlar. Primeira, ele tem ovos quiescentes. O que é isso? São ovos que, se a condição ambiental não for favorável, o embrião suporta por até um ano, sem nenhuma rota dada. E, ainda, tem a sua dispersão em saltos. O mosquito, a exigir que ele não faça a sua postura de, como supor, 120 ovos, que a fêmea nos produz, em um único criador. Ele coloca 10, 15, 30. E, aí, ele vai garantir que a sua proe, pelo menos uma parte dela, sobreviva. As características biológicas, eu vou passar um pouquinho mais, vou passar um pouco mais rápido, pelo fato do meu tempo. É uma espécie, por ser uma espécie invalora, o que que acontece? Ela tem uma capacidade de adaptação imensa. É antropofílica, que é a imensa do sangue humano. Então, monogâmica, isso aí é extremamente importante. A semelhança existe, basta copular uma única vez em sua vida. E ela vai fazer as posturas de ciclos gonotrópicos da vida toda. Porque ela tem uma espermata que guarda o espermatozoide, que vai procurar os óculos durante toda a vida. E ela tem um ciclo de vida em média de 45 dias. Então, pelo menos 5 ciclos gonotrópicos ela vai fazer. Os 120 ovos. Vamos ver aí que a gente tem uma população que cresce exponencialmente. Um comportamento de oposições em diferentes criadores, isso eu já chamei a atenção. Colonizam, preferencialmente, criadores temporários. Como eu falei, dos baldes, dos resivientes que nós guardamos em casa. Os ovos são resistentes à secação, à quiescência que eu falei anteriormente. E os ovos são facilmente transportados para outros lugares. Porque eles são muito pequenos. Eles são muito aderidos às paredes dos criadores. Por exemplo, um vaso de plantas que ganham de alguém, pode estar cheio de ovos de Aézis. Eu não vou visualizar. Estou levando de um lugar para outro. E pneus recicláveis e muitas outras coisas fazem com que esses mosquitos sejam levados, em vez de irem por busca ativa. E os criadores na área urbana são diversos. Como eu falei anteriormente, nós temos dificuldade nas nossas condições ambientais, em muitas áreas do nosso estado e do país. Nós estamos averiguando o que é que acontece com a população de Aézis no nosso país. Temos índices entomológicos que nos dão essas informações. Aqui, só para ilustrar, nós temos a região nordeste. A região nordeste apresenta uma quantidade imensa de recipientes para armazenamento de água. Então, isso aí favorece e muito o aumento da densidade populacional desse mosquito na nossa região. E tem outros índices entomológicos que eu coloquei esse, como o índice de recipientes, como exemplo. Quarto passo. Estabelecer as estratégias. Para montar um controle, eu preciso conhecer quais são as estratégias que eu tenho disponíveis. Então, nós temos, primeiramente, partido básico, saneamento, como é que está, limpeza urbana, abastecimento de água. E conhecer os tipos de controles que estão disponíveis no mercado, que já se faz uso no país e no mundo. Para que eu possa adaptar para os problemas de controle integrado. Porque não adianta nós entrarmos em uma luta contra um mosquito extremamente estratégico, com uma única ação de controle. Ele vai encontrar uma saída. Se tiver uma pessoa na minha frente que está com a arma, eu vou atravessar a rua e vou para outro lugar. Eu quero viver. A mesma coisa, o mosquito vai procurar alguma coisa para se manter vivo. Acabou o meu tempo, mas eu vou rapidamente mostrar que o controle biológico nós já conhecemos. Tem algumas considerações sobre ele, mas eu não vou falar. E os tipos de controles colocados aqui. Eu quero ressaltar que só esse tipo de controle aqui não está sendo ainda muito utilizado. Que é a coleta massiva de ovos. Nós, como grupo de pesquisa da Feu Cruz, fizemos um trabalho em dois municípios pernambucanos que deu resultado. Mas precisa de uma estratégia muito bem fechada. Bom, gente, eu vou só finalizar com o que eu também julgo muito importante para o controle vetorial. É a participação comunitária. Se não houver a participação da comunidade, nós, como atores da saúde, não vamos conseguir nada. A população tem que estar junto conosco. Então, fazer mobilizações sociais, fazer audiências públicas para mostrar o que está acontecendo. E fazer informações chamando a população para participar dela. E assim, talvez, a gente consiga fazer um ambalo na pressão que esse mosquito precisa receber. Que é uma mola que a gente não pode deixar afrouxar. Porque ele afrouxou um pouquinho, um pouco de água aqui, ele vai retomar a alta densidade. Obrigada, professor. Obrigada. 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 Obrigada.